Nem vão se preocupar, nada vai mudar É um pra ajudar e dez pra derrubar Disposto ao venha a nós, só esperando um deus dará Querem tirar a voz de quem se pôs a cantar Num mundo paralelo a milhões de anos Ligados por um elo, cercado de planos Querendo ser gênios porém Eu quero ver, eu quero ver Sempre Vem que vem, vem que vem, vem que vem Vamos de gring então É só os índios mais pesados da tribo que incender Isso é matar, não tem, não tem É só os índios mais pesados da tribo que incender Isso é matar, não tem, não tem Eu pedi pra começar porque isso é muito repetido Só fala a mesma coisa, rima, nós intercala Eu olho o puto rap e penso Caralho, cê é mais repetido do que os alunos do fundão da sala Normal, cê tá ligado, vou para a frente Fazendo freestyle e seu papo não é contundente Só que cê tá ligado, meu fi Eu era do fundão, evoluí pra poder virar MC Mas sem maldade, sem KO Pra tu ver, hoje o menino tá com mais progresso que o filho do professor Mas normal, se eles pensam assim, não dá nada Até porque bloca aqui, é bem de quebrada Pode até travar, rima boa vai elaborar Só que nunca vai ser repetida E foda-se, cê não vou decorar E aí do rap Bota ele, bota ele, bota ele, bota ele Aê Aluno do fundão da sala, mas eu sou sagaz Falou que eu repeti, repeti mesmo Pra aprender duas vezes mais É isso que nós faz, não se aposente Até porque agora na sala eu tô na frente Só que cê não entendeu que eu tenho inteligência Na diretoria do rap cê tomou a divergência É isso que nós faz, sempre improvisando Se vim, mentei o louco, mas já chega castigando Mas tá aprendendo mesmo, pode matar tranquilão Até porque a vida é a nossa própria lição Você não entendeu, por aqui eu tenho o que eu mereço No resumo da vida, o freestyle é um contexto Barulho para cima do Cauê Do rap O a zero do rap Recomece, filho Aê Aê Aprende duas vezes mais pra ser cabreiro Pois no processo seletivo tem que ter segundo grau pra ser lixeiro Não sei se cê entende, é pique marechal Só que espírito independente, sempre original É isso que eu faço, rimando, improvisando Até porque agora eu tô improvisando Aê, na moral, eu rimo no capricho Profissão de tirar folha, seu garim só tá pescando lixo Não deu pra entender, esse daqui é seu nome Fazendo um freestyle eu sempre fui sujeito homem Não deu pra entender, cê conforta Suas ideias no freestyle tá em aguaba do boné Torta Demorou É, aba a torta mesmo, seu delinquente Sabe por que fazendo um freestyle cê nunca bateu de frente? É que eu sou eficiente Deus escreve por linhas torta Cusão, eu sou um filho obediente Faço a mesma puta só para te bater Rima boa que você não vai entender Vai repetir pra perder duas vezes mais Você não é capaz, cê tá ligado, pulo as artéria Ô seu capaço, você repetiu mais uma vez Só que cê é burro que vai aprender a mesma matéria Mano, cê maldete é isso que acontece Fazendo freestyle aqui a rima continua Pra ser garim tem que ter o cingudo completo Só que pra ser MC basta sober os conceitos de rua Terceiro, 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 terceiro Rapaz, o bichinho vai pegar no terceiro, família Sartanoi DJ Duda Deus escreve por linhas torta e você é um filho obediente Cauê, deve ser por isso que cê vai pra frente Pra ser obediente eu tamo inteiro Só que eu não penso, só não vem a nós Eu faço por vosso reino Ele acha que passou, só que o reino é cavaço Fazendo freestyle aqui eu sou seu espelho Ele acha que passou por trás das entrezinhas Só que pra te passar eu que tive que te dar um conselho Você me deu conselho e obteve a morte Se é meu espelho eu vou quebrar pra obter Se é meu deus sorte Sete anos de sorte, ninguém logo vai complicar Porque você rimando é sete perto de azar Só que cê tá ligado que aqui não vai ter azar Eu tô com a rima no mic com a mão Eu sou pra mal batalzar Cê tá ligado, só que cê é fraco, true Agora cê sabe que rima no nai vai ter isso Cê quer falar de azar e eu nem me espanto Até porque cê tá no rap e não representou no meio campo Você não entendeu, eu vou avante Você bebe e dirige, deve ser um vilão no volante Só que não é meio campo, você delinquente Fazendo freestyle e cê nunca bate de frente Você nunca foi eficiente no meio campo Foda-se o campo minado porque nós caminhamos a mente Cês caminham com a mente, só que não aguenta o paque Andou tanto pisando em mina que obteve logo Iraque O que é que eu não fiz, eu levou no fim Iraque, campo minado e a mina vai explodir Só que cê tá ligado que isso é um esboço Não é campo minado, você é sadã e tá com a corda no pescoço Mano, cê tá ligado? Eu vou além, minhas rimas são explosão Fiquem-pim lá, tem Palmas pra essa batalha, família! Vamos lá, vamos lá Por ordem de rima Barulho para as rimas do rap Do rap 2x1, certo, batalhão Palmas pros dois aí, família!